Até conhecer o Kalel, a coisa mais gay que eu já tinha feito na vida foi ter escrito um diário Só que tudo que eu colocava no papel eram coisas que eu achava que realmente aconteceriam comigo no futuro O meu melhor amigo, o Enzo, que é gay Dizia que isso era a coisa mais gay que ele já tinha me visto fazer O Enzo perdeu o namorado Vítima de homofobia Uns caras bateram no Lucas até ele morrer Talvez por isso eu tivesse tanta pena do Enzo ser gay E o máximo que eu conseguia fazer a respeito era escrever num diário Que quando eu estivesse rico, mas bem rico com o meu trabalho Eu o ajudaria de alguma forma O Kalel eu conheci no time Mas como eu disse, meu diário é sobre o futuro E é difícil saber quando eu estou no passado ou no presente Eu me chamo Murilo Meus amigos me conhecem como Murilo do vôlei A minha vida sempre foi jogar vôlei Desde criança eu já sabia que eu não queria fazer vestibular Que o meu ídolo era o Bernardinho e que meu sonho era atuar numa Olimpíada Mas nem sempre a nossa vida dá conta de sonhos tão grandes Eu digo isso porque desde pequeno eu tinha certeza que meu grande amor seria pra sempre o esporte E que nada iria conseguir superá-lo Eu tinha uma rotina de treinar Trabalhar numa agência de turismo E até no tempo livre eu brincava de bater uma bola com os meus melhores amigos Eu queria que nada saísse da minha trajetória planejada Muito menos alguém que pudesse tirar minha concentração E me fizesse duvidar de quem eu sou Quando ele sorriu pra você Eu devia saber Que eu te perdi E que era pra valer Quando ele saiu com você Pela primeira vez Eu me lembrei De como era com você Mas tudo bem Eu nunca soube perder O amor E aí, faltou de novo hoje no treino, hein? Pô, muito trabalho da faculdade Ah, Caléo, para todo dia você tomar desculpa, cara Eu, de verdade, tô achando que você não tá gostando de participar do time Não, não é isso, cara Você vive de bola, você ama isso E você sabe que eu jogo por diversão É, eu sei, mas Não foi o que você me disse quando eu te conheci Ah, cara, eu preciso acertar minhas contas Por falar em contas Eu tô treinando tanto, mais tanto Que daqui a pouco minha agência vai me chutar Isso não tem nada a ver com aquela agência de turismo É, isso é verdade Não tem a ver com o Quadra Com o Bernardinho Com o José Roberto Guimarães Não custa sonhar, né? Com certeza E o Enzo, você mudou? Ele mudou, aliás, eu tô indo lá conhecer o apartamento dele Ele tá namorando com duas meninas Não quer ir comigo? Ah, vamos lá Pera lá Não quero mais saber se está tudo bem com você Sigo seu caminho, só não vale se arrepender Só não quero ser alguém que consegue viver sem amor Quando ele chegou Eu parti sem meu coração E sem razão E sem razão Te libertei Meninas, não se preocupem O Kalel e o Murilo que estão vindo aí São super gente fina Tranquilos Qual deles é o jogador de vôlei? O Murilo Ele trabalha numa agência de turismo Mas o que ele gosta mesmo de fazer é jogar vôlei E tem o Kalel também Só que ele é apaixonado pelo Murilo Ele entrou no time só pra tentar conquistar ele Mas acabou quebrando a cara Por quê? Porque o Murilo é hétero Ou pelo menos não te descobriu ainda Na verdade eu nunca vi ele com alguma menina ou menino Ele é bem focado no esporte E o Kalel Ele não existe Ele aprendeu a jogar só pra ficar perto dele Ai, que bonito Que suicida, né? Não, é fofinho Mas aí ele tá aprendendo de verdade Não, ele é bom Parece que ele tremeu em pouco tempo e ficou ótimo Olha Eu lembro dele lá no parque Ele passava olhando Ele achava que ninguém notava Mas a gente tava olhando pra ele, sim Que legal Você é louco Mas tudo bem Eu nunca soube perder O amor Não quero mais saber se está tudo bem com você Que bom que vocês vieram almoçar aqui A gente fica tão sozinha nesse apartamento É, desculpa chegar assim Mas a gente pensou que o Iso ia estar aqui Não sabia que ele ia viajar Ah, ele foi de última hora Comida boa, hein? Já pode pensar em casar Ah, eu vou acreditar, hein? Eu adoro cozinhar Mas eu sou mais fitness Agora a Rita Já é mais pesada Ah, pra mim a comida tem que ser assim Bem leve Ah Tem que cuidar do meu corpo Murilo, sempre assim Você chama ele pra tomar uma paciente sorvete Já é uma ofensa Ah, Camel Você fala isso Porque seu metabolismo é bom, né? Ele come três sanduíches Três Continua aí Informa Ah, falando nisso Vocês dois dariam um belo casal, sabia? Eee, que isso Camel é meu amigo Meu melhor amigo Mas já Você não tá atrasado pra ir cá? É mesmo? Ai, ó Tô vendo Eu fico aqui querendo conversar E perco a hora E eu já tenho prova Ai, meu Deus Se você precisar de uma carona Eu tô de carro Jura? Sim Não vai te atrapalhar? Não Ah, então eu quero Você tá bem? Tô te achando meio tensa Não sei Não, eu tô bem Só eu sou meio calada As pessoas acham que eu tô mal Mas eu tô bem Eu não sei não, hein? Essa sua resposta não me convenceu muito Gente, você conhece há tão pouco tempo, né? Mas eu acho que eu posso me abrir com você Sei lá, você é hétero É amigo do Enzo Sabe, Murilo Essa militância toda do Enzo Tá me incomodando muito E a Ima já ainda tá embarcando, né? Passa Eu te entendo O Enzo, depois que o Lucas morreu Ele ficou meio neurótico Mas eu entendo ele também Eu passo por coisas assim Passa? O Camel Ele é meu amigo Ele é meu amigo Ele é gay É mais difícil de reconhecer Desculpa falar assim Não, tudo bem Eu entendo Seria tão mais fácil Se eu gostasse de homem Mas você já ficou com algum cara? Não Então como que você pode saber? Você nunca provou? Ah, a gente sabe Você, por exemplo Como sabe que não é gay? Ah, a gente sabe Eu não sei se isso é Um pedido de desculpas Uma carta de amor Se bem que todo amor requer Alguma mágoa já passada Algum resquício que há de dor Se falta algo é dizer Se há silêncio no lugar de uma... Pronto, tá entregue Tá encargo Calel, eu... Eu preciso te contar uma coisa Se você tá preocupado Se você vai entrar Pra seleção do campeonato Fica tranquilo Que você é o melhor jogador do time Não é isso É sobre a Rita Rita? O que é a Rita? Depois que vocês saíram A gente se beijou Fala logo, Rita Eu tô ficando nervosa Eu tava conversando com o Murilo Sobre o Enzo E a conversa foi tomando outro rumo E... E o que, Rita? Fala A gente se beijou Quê? Você fez isso, cara? A Rita namora Você tá louco? Que merda você fez? Calma, cara Foi só um beijo Foi numa conversa Surgiu do nada Eu perguntei se ela tinha certeza Se era gay Ela me disse que nunca tinha beijado um homem E aí você resolve fazer o teste com ela? Foi sem querer O problema é que agora eu tô confuso Confuso? Confuso por quê? Porque eu gostei do beijo Agora eu tô vendo a Rita de uma outra maneira Parece loucura, mas eu gostei muito Acredito nisso, cara Caralho, meu Ô, Caléo, por que você tá tão irritado? Ô, Murilo, eu gosto de você Você mal me dá um abraço Do que você tá falando? Para com isso, Caléo Para com isso O que você tá me agarrando, cara? O que você tem na cabeça? Me larga Eu vou de mulher Para, Caléo Para com isso Cara Vou passar de um chave E um chave E um fau E aqui dentro vai guardando o medo Mantendo em segredo O que deve mostrar Pois já tem medo de se ver sozinho Se perder do caminho Por compartilhar E vai voando de flor em flor Feito um beijo a flor Sem se apaixonar Oi Oi Só que enfim, hein Me atendeu? Eu tava com o seu carro esse tempo todo Tava ocupado Percebi Não foi treinar Não sei se eu quero jogar mais vôlei, não Percebi que não é minha praia Entendi Bom, ainda bem Jogava mal pra caramba Desculpa ter deixado a chave daquele jeito com você Acabei ficando nervoso Não, tá tudo bem Os dois estavam exaltados Mas passou Tá tudo bem, né? Como assim tá tudo bem? Tá tudo bem Entre nós dois Bom Você não vai entender mesmo, Moreno Então, deixa eu falar Por que que eu não vou entender, Caléo? Que você entrou no time Por minha causa Que você não gosta de vôlei Ou será que eu não vou entender Que você nunca quer ficar com ninguém Porque você tá o tempo inteiro Tentando me agradar Quem tu disse isso? E precisa alguém dizer? Tá na sua cara Olha, eu gosto muito de você, Caléo Muito Mas eu nunca te enganei Eu sou hétero convicto Não existe a menor possibilidade De rolar algo entre a gente Caléo Eu sempre te respeitei Mas você não Você me agarrou no carro Você praticamente me obrigou A te beijar Caléo Eu sei que deve ser difícil Pra você não ser correspondido Mas Você é um cara incrível É fiel Carinhoso Leal Se você fosse mulher Eu seria completamente apaixonado Por você Eu sei que pode parecer Que eu tô falando um monte de besteira Mas eu tô aqui Tentando salvar nossa amizade Eu preciso que você pare de mentir Que você seja sincero Eu quero conhecer O Caléo de verdade O Caléo Que faz as coisas porque quer Eu não quero alguém Que fique o tempo inteiro Tentando me conquistar Acho que eu já falei demais, né É melhor eu ir embora Mas antes eu Eu preciso saber de uma coisa A gente Termina aqui ou Conversa ainda Com a coisa Com a coisa Que você seja Com a coisa Com a coisa Com a coisa E aqui dentro vai guardando o medo Mantendo em segredo o que deve mostrar Pois já tem medo de se ver sozinho Se perder do caminho por compartilhar E vai voando de flor em flor Feito um beijo a flor sem se apaixonar E pouco a pouco vai perdendo o medo De se ver do avesso por saber amar Voa mais que eu, seu beija-flor sou eu Além de nós um eu Pra que eu seja todo o seu Voa mais que eu, seu beija-flor sou eu Além de nós um eu Pra que eu seja todo o seu Então Enzo eu vim te procurar porque eu sei que você é amigo do Murilo e eu queria te pedir um conselho Quer um conselho sincero, Kalel? Deixa o Murilo em paz Ele me contou o que rolou entre vocês dois e eu acho que se você continuar assistindo nessa história, você só vai se machucar O Murilo não é gay Eu sei, mas eu sinto que eu tenho uma chance Eu não sei porque, mas acho que ainda existe uma luz Então fala pra essa luz se apagar Acho que o Murilo não tá sendo sincero comigo, até porque ele ficou balançado com o nosso beijo Bom, se é o que você acha, já dei uma opinião Ele até marcou algo comigo hoje, disse que precisava me entregar uma coisa Com certeza não vai ser o que você tá pensando Não, não tô pensando em nada Kalel Esquece o Murilo Pro seu próprio bem Pelo que eu sei, você não conseguiu esquecer o Lucas até hoje E fica vivendo um amor impossível agora Você me pegou Realmente As vezes eu me acho meio louco De achar que eu posso falar com ele de novo Que eu posso ver Pelo menos mais uma vez Talvez já seja tarde pra dizer Tão clara foi a minha insensatez Olhando nos teus olhos posso ver Todo sofrimento que causei Eu esqueci a consideração Desculpe se andei na contramão Agora só me resta admitir Que sem você não posso ser feliz Volta Sem tua presença nada mais importa Em nosso rádio a canção que toca Eu nunca mais vou te deixar Volta Vem ver comigo as luzes da cidade É ruim demais viver com essa saudade Eu nunca mais vou te deixar Eu nunca mais vou te deixar Talvez ainda possa renascer Nos versos mais singelos da canção Distante de você eu aprendi O quanto é ruim viver na solidão Olhando nos teus olhos posso ver Percebo que ainda pensa em mim Me diz o que que eu posso fazer Não vou deixar que tudo chegue ao fim Volta Sem tua presença nada mais importa Em nosso rádio a canção que toca Eu nunca mais vou te deixar Volta Vem ver comigo as luzes da cidade É ruim demais viver com essa saudade Eu nunca mais vou te deixar Mesmo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa Somos do mundo Sempre fomos bons de conversar Eu só espero que não venha mais ninguém Ai eu tenho você só pra mim Eu roubo teu sono Quero teu tudo Se mais alguém vier não vou notar Preciso de você Pra me fazer feliz Não quero mais ficar aqui Preciso de você Pra me fazer o maior Como que foi que vocês conheceram? A Mariana frequentava os treinos do time de vôlei que eu tô jogando O meu irmão entrou pro time e eu sempre assisti E acabei me encantando pelo Murilo O meu irmão era a primeira vista Ai a gente logo se encantou, ficou e tomou aqui namorando Que lindinho Adoro histórias avassaladoras O Murilo fala muito bem de vocês Que bom que fala bem, né? Vocês são os meus amigos de São Paulo Ah, qualquer dia desses a gente podia fazer um programa em casal O que vocês acham? Um cinema, uma viagem? Ah, eu vou adorar Eu também Vai ser bom demais Vamos sim Pois eu não achei graça nenhuma Não vou sair de casal com vocês pra ficar segurando vela, né? Quem disse que vai ficar segurando vela, Enzo? Como assim? Por que eu não ficaria? Bom, eu não queria contar assim pra vocês, mas... Como assim, gente? Peraí, o que que é isso? Pareceu um beijo Vocês tão ficando? É isso? Mas desde quando? Peraí, ficando não Namorando Enzo, vocês são meus melhores amigos Ninguém me contou nada É... É que a gente... Precisa dizer nada, amor É assim que eu quis E agora todo mundo pode ser de casal, né? Hoje me vi parado a pensar Que um dia Fazer pra você Pra mim Por que você me chamou aqui? O pessoal vai achar que a gente tá fazendo outra coisa Calau, que beijo foi esse? Que história é essa que a gente tá namorando, hein? É só pra eu não ficar pra trás Sei lá, chama a tensão do Murilo Ou causar ciúmes Qual foi a média, né? Deixa eu ver se entendi Você quer que eu finja ser seu namorado É isso? É só por um tempo Até eu ter certeza que o Murilo não gosta de mim Não sei não, Calau Essa história eu tenho certeza que vai dar errado Eu não gosto de ficar enganando o Murilo desse jeito Ele é meu amigo Você também é meu amigo, não é? Tá bom, tudo bem Mas não vamos nos alugar nessa história, entendeu? Só por um tempo E quando você perceber que o Murilo não quer nada com você Você vai desencarnar disso Promete? Promete Promete Eu precisava conversar com você Faz tempo que a gente não conversa assim Só nós dois Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, Calau Esse seu namoro com Enzo O beijo que vocês deram Não sai da minha cabeça É que tipo Os dois são meus amigos É estranho Não tô entendendo Isso tá muito confuso Olha, Calau Se você estiver fazendo isso por minha causa Murilo, para Tô fazendo nada por sua causa O Enzo apareceu na minha vida Foi o único que me ajudou Me consolou E agora Contou um crime entre a gente Nossa Então é sério mesmo Sim, é sério Então todo aquele amor que você dizia que sentia por mim Acabou Não existe mais Realmente você tinha razão Eu acho que eu tava meio doido e A gente é só amigo Posso te dizer uma coisa Mas você tem que prometer que não vai me interpretar mal Ficar imaginando Ficar pensando em coisas Fala que não Pode falar Eu tô meio enciummado, Camel Mas não é ciúme de homem Ciúme carnal Não é ciúme De gay Relaxa Relaxa, Murilo Relaxa Camel Dá um abraço Abraço forte Deixa eu sentir que você ia me dar Por favor Não é ciúme Vocês já transaram? E eu e a Mariana? Ah A gente fez umas coisas E você e eu ainda? Nunca pensei em dizer isso Mas ele já mandou muito bem Não é que foi demais O que ele não sabe? Mas você que perguntou Acho melhor a gente deixar essas intimidades De fora da conversa Mas amigo, é pra essas coisas, pra contar tudo É invasivo demais É invasivo demais Tá, e o que você quer fazer? Quero curtir você Como amigo Não quero que você se afaste Eu gosto da sua energia Do seu jeito Você é um cara de gente boa Tá, mas com moderação, viu? O Enzo é cimento E outra coisa Agora eu sou casado Então tem que ser assim Casado Sim Que o céu já não era azul E que as estrelas do céu Vem do azul Mas sim de mim Pensando em você Hoje me vi parado a sentir O meu coração E vi que amar É mais que se dar É sentir emoção Só que eu preciso conversar urgente com você E o que aconteceu dessa vez? Ah, não é nada demais A equipe conseguiu um patrocínio Só que os treinos vão ser no Rio Eu vou morar lá por um ano Sério isso? É sim Nossa, mas que coisa chata Aí eu resolvi vir falar com você Porque vai ser tudo tão rápido Daqui dois dias eu tô indo já Nossa, é tão rápido assim? Vai ser muito rápido Isso quer dizer que a gente vai ficar Esse tempo todo sem se ver Vamos Eu não sei explicar, mas Eu fiquei angustiado e eu Resolvi passar aqui Pra te dar um abraço de despedida Mas você sabe que eu dei despedidas, mulher Eu vou odiar me despedir de você Olha É tão maluco tudo isso que eu tô sentindo Mas Enfim Você pode me dar um abraço? É só um abraço que você quer? Eu vi que o céu já não era azul E que as estrelas do céu Vem do azul Mas sim De mim Pensando em você É Hoje me vi parado a sentir O meu coração E vi que amar É mais que se dar É sentir emoção Sim, só um abraço Ao ver o seu grande amor a sorrir Ao ver que os anjos do céu Estão a cair, dançar, sorrir, gritar E aí Amar Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh Léo, não fica assim. Para com essa tristeza. O Murilo vai pro Rio de Janeiro e não pra Alaska. Sei lá, a gente não teve nem a chance de tentar algo. Eu tô triste, tô chateado. Eu queria te ajudar, mãe. Eu vou ter que sair pra providenciar algumas coisas. Você anda muito misterioso. Que coisas? Eu não posso contar agora, mas... Logo, logo, se tudo der certo, você vai saber. Tá bom, eu vou ficar aqui mais um pouco. Quer saber? Por que você não assiste algumas séries que eu deixei o link aqui no computador? De repente te ajuda. Elas me ajudaram bastante um tempo atrás. Que séries? Projeto CAIS. São séries que uma galera faz sem dinheiro, sem patrocínio, sem recurso. Com uma câmera só. E até com um áudio do celular. Quer saber até que ator trabalha de madrugada. E o que que isso vai me ajudar? Bom... São séries que contam histórias sobre a gente. Que nos ensinam a não desistir dos nossos sonhos. Mesmo que às vezes pareçam impossíveis. São séries que nos mostram que despedidas às vezes não precisam ser tristes. E que nos ajudam a viver com amor. Tá bom, eu vou dar uma olhada então. Custa nada? Você vai gostar. Tchau, amigo. Tchau, amigo. Amor... Ou medo. Não é fácil escolher. Porque na maioria das vezes não somos nós quem vai decidir o que teremos que enfrentar pela frente. Sabemos quais serão as dores, as lutas... E quantas vezes cairemos para o preconceito. Mas... Existe um caminho. Se a gente sempre optar pelo amor... Saberemos que temos o dom... Que assunto. Pode entrar, tá velho? Já tem medo de se ver sozinho. Se perder do caminho por compartilhar. E vai voando de flor em flor. Feito um beijo a flor sem se apaixonar. E pouco a pouco vai perdendo o medo de se ver do avesso por saber amar. Voa mais que eu Seu beija-flor sou eu Além de nós um eu Pra que eu seja todo seu Voa mais que eu Seu beija-flor sou eu Além de nós um eu Pra que eu seja todo seu Música